Oi gente, tudo bem por aí? E olha só o que temos para hoje. Uma receita rápida, simples e muito fácil para o lanche da tarde. Bora lá então começar? Olha só isso, que delícia! Aqui eu tenho dois ovos inteiros. Vou adicionar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Uma colher de sopa de açúcar. E uma colher de chá de sal. Vou adicionar também 1 quarto de xícara de óleo. Vou misturar bem todos esses ingredientes para que fique bem incorporados. Olha só como ficou gente! Em seguida vou dar uma paradinha e vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo. E vou misturar bem até incorporar toda essa farinha aqui. Essa é uma receita que vale muito a pena anotar. Pois a base dessa massa aqui, gente, ela serve para várias outras opções de preparações. Parei um pouquinho e adicionei uma colher de sopa de fermento químico para bolo. E agora é só incorporar bem o fermento. E vejam só como é rapidinho de fazer. Olha só como fica a textura. É uma massa de consistência um pouco mais firminha. Em seguida, gente, eu vou pegar aqui uma assadeira que eu vou utilizar. Que já está untada com fiozinho de óleo. E que mede 38 por 28 centímetros. Coloquei a massa aqui e agora vou espalhar bem. E uma dica é passar a espátula na água para facilitar aqui na hora de espalhar. Vejam só como ficou. Em seguida eu vou utilizar o molho de tomate caseiro que eu já fiz aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada. Mas pode ser qualquer molho de tomate aí. Ou da sua preferência. Coloquei em uma camada generosa e espalhei bem. Vou utilizar também 200 gramas de presunto bem picadinho. Lembrando que a quantidade aqui, gente, pode variar aí de acordo com o gosto de cada um. Espalhei bem. E agora eu vou utilizar também cogumelos fatiados e tomatos cortados em rodelas. Essa é uma sugestão de recheio. Eu estou utilizando aqui, gente, o que eu tinha na geladeira. Lembrando que cada um pode fazer o mesmo aí. E utilizar os ingredientes que tiverem disponíveis em casa. Dá pra variar bastante. Como utilizar linguiça calabresa, peito de frango cozido e desfiado. Ou somente vegetais e queijo. Fica delicioso também. Agora eu vou utilizar aqui 200 gramas de queijo mussarela ralado em ralo grosso. E agora é só espalhar bem o queijo. Olha só que delícia vai ficar isso, gente. E por último, pra finalizar, vou polvilhar um pouquinho de orégano. Que é totalmente a gosto. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 25 a 30 minutos no forno. É só ficar de olho aí. Olha só como ficou o meu. Retirei do forno e vou servir ainda quentinho. É uma receita super simples e prática. Ideal aí, gente, pra quem tem pressa. E não abre mão de uma comidinha gostosa. Olha só isso. Pra servir aqui, gente, vocês podem regar com um pouquinho de azeite. Fica uma delícia. E me digam aí, como vocês chamariam essa receita? Deixem aí nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Um abraço. Tchau, tchau.